Então vamos cantar mais? Vamos, agora nós vamos fazer uma moda que eu gosto muito e eu tenho certeza que o povo gosta também, é uma moda de viola ela conta uma história muito bonita e eu quero mandar para o meu amigo Chicão Pereira é Preto de Alma Branca Opa! A Zenda da Liberdade Foi numa tarde de maio que o coronel palestia Um preto velho chorou na hora que o caixão saía Era o dia mais antigo que na fazenda existia Com a morte do coronel seu filho ficou patrão Mas não é dó do seu pai aquele bom coração Mandou chamar o preto velho e falou sem compaixão Vou mandar você embora Não tenham mais precisão Precisa que gente nova pra cantar das criação Foi mais um golpe doído Na vida desse cristão No palanque da mangueira o preto Pelo encostou Ali de cabeça baixa seu passado relembrou De quantos boipus e abano nos seus braços já derrou Quantos portos redobaram Sua chilena quebrou Um estalão na porteira De repente ele explodou Um pantaneiro oporioso Na mangueira penetrou A pilha do fazendeiro a sua frente tinha querida Aquele anjo inocente brincava muito interdito E o preto saiu correndo com suas pernas emplaquecidas E o preto saiu correndo com suas pernas emplaquecidas Parou na frente do boi Quando ele deu a vestida No chip do pantaneiro a sua força foi vencida Pra salvar a sinhazinha Ele arriscou Sua própria vida O fazendeiro correndo Cinco tiro disparou Derrubou o pantaneiro Mas nada disso adiantou Abraçando o preto velho Coitado ainda falou Mandei e pense assim, assim Do susto que ela levou Eu preciso ir embora Minha hora já chegou No preto de alma branca Deste mundo descansou Obrigado! Obrigado!